Próxima coisa que não pode faltar na sua barraquinha, que é você ter uma barraquinha que tenha uma estrutura flexível O que é uma estrutura flexível? Eu não sei se vocês já conhecem, mas se não, vale muito a pena conhecer Pesquisa aqui no YouTube, no Facebook, até no Instagram também Barraquinha ou Kit Transformers, Kit Transformers, tá bom? E no Kit Transformers você vai conhecer uma barraquinha que é uma estrutura 100% desmontável Que se encaixa no porta-malas de qualquer carro comum e pode viajar com você para qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você quiser, tá bom? Ou seja, basta você desmontar ela ali, ela vira tipo uma caixinha de sapato, você encaixa ela no porta-malas E você consegue levar para qualquer lugar A barraquinha tem que ser flexível para que ela possa se encaixar de qualquer forma Então, na hora de adquirir uma barraca, verifique se ela vai se encaixar corretamente no seu carro Vai ser algo que você consiga carregar para qualquer lugar que você for Te dê permissão para você trabalhar em várias outras segmentações, tá bom? Então, isso é uma estrutura de... Um conceito estrutural que deve ser pensado na hora de fazer a aquisição Qualquer coisa que você não pode deixar de pensar Em transporte, tá? Como você vai fazer esse transporte dessas mercadorias para você trabalhar na rua? Às vezes você quer, ah, eu vou fazer no meu carro Mas às vezes você não tem carro Então, estruture o custo-benefício de ter um Uber que vai te pegar, que vai te levar O custo-benefício de transporte, às vezes você está morando perto, você vai morar longe, ah, lá na rua 1, 2, 3, 4 O movimento é maior Mas beleza, o movimento é maior Só que você está quanto tempo de distância de lá? A logística para você migrar de onde você está hoje até esse ponto aí O que vai acontecer? O seu custo é viável? Será que você consegue fazer isso sem ter problemas? Sem afetar na sua estrutura? Sem afetar no desenvolvimento do seu projeto? Então, verifique essa questão do transporte também, de como vai ser levado Na hora de levar uma barraquinha, ah, vou comprar a barraquinha ainda, não tem Como é que eu faço? Verifique se ela vai encaixar dentro do seu carro aí para você estar carregando Ou se você vai precisar de uma carrocinha para poder encaixar dentro do carro para puxar Isso aí, verifique todas essas informações, essas ideias não podem faltar na montagem do seu negócio Isso aí, verifique se ela vai encaixar dentro do seu negócio